Bom dia pessoal, faz um tempinho que eu acordei, já tomei café e aí agora eu vou pegar firme nas edições de vídeo Tá aqui ó, a partir de semana que vem eu quero colocar o meu foco em uma outra coisa que em breve vocês saberão Que também já deixar vídeos guardados pro mês que vem, porque na última semana de maio eu começo o meu último estágio E aí eu não sei como vai ser a rotina, não sei porquê, mas tô cansada, parece que quanto mais eu durmo mais cansada eu fico Ansiedade, mas beleza Inclusive preciso dar banho nessa criaturinha aqui e eu não consigo ter tempo gente, porque eu tenho coisas para fazer Mas é isso gente, então bora trabalhar Mas é isso gente, então bora trabalhar E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.